Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos dar segmento agora desse trabalho aí Aquela outra madrugada já não terminou ela Agora essa aqui eu vou deixar ela pelo menos picotada aí Separado os troncos pra ficar mais fácil quando eu voltar Já tá abrindo as pranchas dela aí Coloquei Trabalhar com motorcega é uma coisa simples, mas também perigosa Tem maior cuidado Tem maior cuidado sempre conduzido com esse capote aqui Que você vai evitar caso você que tu fica no caminhar com ele aí no meio do mato Se cair por cima, ó, você te protege, tá vendo? Aí aqui é raso tudo Um, coisa importante, é só pra você ficar sabendo Esse aqui é o meia meia da 260 Estilo Outra Aqui é o freio, ó Trabalha sempre com a mão aqui na frente Porque se por acaso eu dou um pinote lá, ó Atendente do motosserro, eu falo isso aqui, ó Eu trago na hora, entendeu? Isso é só umas dicas que eu tô deixando pra vocês aí Que em quase todos os vídeos, quando a gente fala pra mexer com o motosserro Eu gosto de deixar essas dicas de comparações aí Porque é uma API a mais de segurança pra gente, né? Então agora é o infinito E se viu o vídeo aí, pra ligar, você já sabe Esse motor já tá quente, eu não consigo fazer isso não Mato tanto frio, você põe no último estágio Não pegou, você põe nesse aqui, ó, do meio aqui, ó Do antes e no último Então, de cima pra baixo é o de cima Pra bater, você pega No caso aqui, com medo já tá Ele já tá quente, só Então, de cima pra baixo Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Então, de cima pra baixo é o de cima Pessoal É dessa forma aí O povo ainda fala Nos comentários Que esse motor Esse motor aí é fraco Esse aqui é o 260 Steel Todo motor é fraco Desde que você não saiba trabalhar com ele Se você saber trabalhar com o motor Qualquer motor é forte Claro que o motor Com menos potência Com menos torque Ele vai Um trabalho desse que eu ia fazer com 5 minutos Passei fazer com 30 ou 20 O motor é mais fraco que o torque Mas ele faz o mesmo trabalho de qualquer motor Grande ou pequeno Aí ó Motor pequeno, barato Recomendo a vocês o motor da Steel Eu tenho aqui, eu tenho arrependimento não, graças a Deus E pedi a vocês isso Se gostou, deixa uns like nervoso aí Tamo junto Se você gostou desse tipo de vídeo Pede nos comentários Que em volta e meia eu faço muito trabalho de motosserra Mas não todos eu gravo Mas se você estiver gostando Do jeito que tá levando o jeito de vídeo aí Põe nos comentários Eu vou estar dando continuamento aí na sequência do canal Fazer um vídeo de corte de motosserra E não esquecendo que em todo vídeo eu dou As pequenas instruções As pequenas instruções aí De como lidar com o motor Porque a gente tem que saber mexer com o motosserra Muito lindo Então galera Um abraço a vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau